Já aproveitar, ó, pimenta do reino, a gente vai usar da Codilar, que são todos os produtos que a gente usa, já faço a propaganda aqui, Totó, Totó que é um câmera espetacular, tá hoje no lugar da câmera do cara de gato, o cara de gato tá no lugar do Igor, e os câmeras aqui que trabalham com a gente fazem isso, que é pra ter um rodízio, esse tipo de rodízio que eles fazem é interessante, Roberta, Renato e você de casa, porque eles treinam um trabalho diferente. Apesar de ter câmeras semelhantes, a não ser a grua, que é um pouco diferente, que depois a gente mostra aqui pra vocês, eles têm tipo de trabalho totalmente diferente, de foco, tudo isso, e é muito difícil esse trabalho dos meninos, ainda mais quando você tem um apresentador que muitas vezes mexe a mão antes da hora, que é o meu caso, e tem sempre um diretor de TV espetacular pra cortar lá em cima, que é o Dioguinho, que faz isso muito bem. Ó, aqui, sal e pimenta na carne, então se ela tiver um excesso de gordura sempre por fora, você tira, e se tiver aquelas fibrinhas que não são muito interessantes... Os espelhos, né, que dão uma enrijecida na carne. É, porque aquilo que a gordura em si, não tem problema, as partes fibrosas, essas sim tem, são aquelas partes que a gente não consegue tirar. Exato. É, é sempre assim, aquilo que a gente não consegue cortar com facilidade, tira. Aquilo que a gente consegue, você pode deixar e é opção. E aquilo que tá entremeado, você deixa. Agora, aqui o que acontece, pra selar essa carne e manter a qualidade dela, a gente não precisa também deixá-la muito tempo aqui, ó, a gente já pode pegar e virar, certo, Renato? Ó que bonito, ó que carne bonita, você que tá ligando a TV agora. É, Rê, vamos fazer tudo junto, vamos fazer o acompanhamento de queijo, pra quem quer fazer. Ah, Edu, quero fazer uma berinjela. A berinjela com esse molho de queijo é espetacular, é um truque interessante, não é? Esse molho de queijo, esse queijo derretido que a gente vai fazer, é, com qualquer coisa vai bem, isso eu digo até nos doces, vai bem legal, com goiabada, com banana. Ô, Renato, tá, essa aqui é só gratível. Vamos fazer, vamos colocar onde ele? Aqui, ó. Aqui, dá essa panela aqui. Dô, tá aqui. Por favor. Claro. Aí, eu vou fazer o seguinte, presta atenção, olha que coisa legal, é, você pode fazer aí na sua casa. Você pode pegar o queijo que você tiver, ah, você vai falar assim, poxa, a gente, ah, há anos, é, quando fez fundir, a gente viu os queijos que são mais fáceis pra você fazer, e a gente percebe que dá pra gente fazer com qualquer queijo que seja, um queijo que você consegue derreter. Então, pode ser, é, um queijo mussarela, pode ser um queijo prato, você pode pôr uma xícara de cada, juntando três xícaras, ó, e colocar parmesão. O importante é, mussarela, queijo prato e parmesão, a gente tá fazendo aqui. Você pode usar qualquer outro que você tenha, Rê. Exato. E que você consiga realmente derreter. Derreter. Ah, e pode ser em fatia também, né, Edu? A gente tá usando ralado, porque a gente costuma comprar peça, mas quem compra em fatia, dá pra fazer esse mesmo molho, é claro que o parmesão vai entrar ralado, no caso. Mas, Rê, você me... Ó, pra três xícaras, vamos colocar aqui, ó, uma colher de sopa, duas colheres de sopa, três colheres de sopa, quatro colheres de sopa, cinco colheres de sopa, seis colheres de sopa. Então, pra três xícaras, põe na lateral também da carne, Rê, aí a gente vai ligar o fogo bem baixo, ó, liga o fogo bem baixinho. Você que nunca fez assim, se fica, ah, Edu, errei e coloquei muita água, Rê. Ah, não tem problema, a gente ensina aqui como que a gente vai fazer, porque, nossa, ele fica perfeito. Isso aqui é espetacular, você que quer fazer sanduíche, você que quer fazer molho... Exato. Ou quer servir de forma diferente... Até surpreendendo o serviço, né, porque você pode colocar, assim, a carne, na hora que for servir na mesa, você coloca o molho derretido, assim, por cima, é demais. No serviço, eu achei que aprendi muita coisa. Olha que interessante... Que legal. Esse truque do queijo aqui, ó. Já tá ficando lindo, olha. Roberto, olha isso aqui que legal. A gente pega o queijo, coloca um pouco de água, e isso aqui vai depender da gordura de cada queijo pra você fazer. Aí você vai falar, poxa, mas precisa ser um queijo caro, como a gente falou do fundir emmental, Gruyère, não precisa, ó. Um queijo mais simples, a gente consegue fazer isso. E esse líquido, que não é mais água aqui, né? Então, esse líquido que sobra, se você não utilizar ele pra servir com queijo, fica muito bacana colocar em qualquer tipo de molho. Agora, imagens fortes, Totó. Ó, imagens fortes, você que tá ligando na TV agora, ó, olha isso aqui. Roberto, olha isso aqui. Tô vendo. Olha isso. Tô... Tô aqui na expectativa já, hein? Pega essa dica. É só queijo e água. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, tem muita coisa difícil de fazer. Olha que coisa fácil pra você fazer. Simples, hein? É simples demais. É simples demais. Ó, fico com uma pergunta aqui da Dilma, ela pergunta se no lugar de água pode ir leite. Ah, eu ia falar isso até agora. É, me lembra mesmo. Porque a água, o leite, ele vai ferver e quem sabe ele vai queimar, sabe? Então a água, além de, assim, o queijo já vai ter uma quantidade de gordura suficiente, não precisa agregar mais do leite pra fazer isso. A água, todo mundo tem, então é o mais recomendado pra fazer esse tipo de molho. Vou pegar a faca que eu dei uma afiada, afiei o dedo hoje junto. Isso, perfeito. Ó, aqui, ó, a faca tá afiada. Tá. Então, maminha, olha que carne bacana pra você. Vamos tentar aqui? Vamos tentar aqui, Totó? Vou tentar, não é por você, é por mim. Vamos tentar cortar com a mão esquerda aqui, ó. Aí, a gente pode fazer... Vamos mostrar pra todo mundo em casa e pra Roberta, porque ela perguntou com relação ao líquido da carne, ó. Foi a pergunta do nosso telespectador, ó. Exatamente. Ela tá bem vermelhinha por dentro. Aí você pode, por exemplo, essa carne, cortar... Tá bonita, hein? Vou ter que inverter o lado, meu. Fica aí onde você tá, Totó, que eu vou... Não vou... Ó. Aí, você vem cortando ela assim, ó. Olha que carne gostosa pra você fazer. Que legal. E depois a gente vai... Ah, eu gosto dela ao ponto. Ô, Rô, você falou... A gente falou antes de... Quando o programa começou, do líquido da carne. Você percebe que eu tenho o costume de fazer isso pras outras carnes também, de dar essa selada antes e depois cortar. Até pro frango a gente fez. Ó, a frigideira sempre quente, bem quente pra fazer essa carne que é prática, gostosa, ó. Ó, sempre bem quente e aí a gente pode... Colocamos só o sal por fora, que a gente pode colocar novamente, que a gente colocou pouco sal, né? E o sal fino. Quem quiser fazer com o sal grosso, pode. Só bate, né, Rê? Exato. Principalmente do lado de fora. Ah, eu gosto de fazer com sal grosso pelo lado de fora. Pode fazer, não tem problema. Dá uma batidinha. Só bate. Pega a pimentinha, Rê? Claro. Ah, eu tirei pra cá, Edu. Tá aí? É o mesmo. Ó. Vamos colocar aqui. Já tá quente ali, não? Tá. Aqui tá bem lindo. Outro dia eu abri o buraquinho errado aqui. Caiu bastante, né? Caiu bastante. Você não sabe o que eu fiz com o ovo, né? Ó. Aqui. E a gente vai e coloca, então, o sal e volta essa carne pra lá. O molho de queijo tá pronto, ó. Tá pronto. Antes de voltar a carne... Quer fazer a batatinha? Liga ali, ó. Vou fazer, aproveitar aqui. Já tá... O bacon. Então, o bacon pra ter o sabor... Só pra ter o sabor dessa... Dessa carne, ó. A gente pega esse bacon... Vou transferir pra lá. Só pra soltar o... E já dá a limpadinha na frigideira e pega esse sabor todo. Ó, legal. E aí fica o bacon aqui pra gente preparar a carne. Daqui a gente transferir pra cá. Ó. Então, o bacon transferiu pra lá. É... Aí, aqui. A gente pode colocar direto a carne. Ó. Direto aqui. Um. Ó, vamos ver o que cabe. Você vai girando aqui, ó, Rô. E uma coisa interessante. Você que vai fazer aí na sua casa. Qual é a dica? Você vai colocando... É... Na sequência que depois você vai... É... Tirar. Então, aqui, ó. Eu tô fazendo... É... Circular. E depois eu coloco ela no meio aqui, ó. Vou deixar aquelas três ali. Então, eu vou... Coloco desse lado. E aqui eu vejo. Quando começa a subir o líquido aqui... Ela já tá pronta pra tirar. Ó, aqui coloquei o bacon ali. Aí eu posso colocar... Rê, coloca um pouco mais de azeite ali, por favor. Pode, claro. Uma cebola, então, pra fazer a batatinha. Mais ou menos uma xícara de bacon. Uma cebola. Abre um buraquinho aqui no meio, ó. Abre um buraquinho aqui no meio. E aí você coloca ali alho. Pode ser uns cinco dentinhos de alho, ó, pra fazer a batatinha. Tem um quilo de batata ali, ó. Tem bastante batata. Bastante batatinha. Então, uma xícara de cebola roxa. Três dentinhos de alho. Olha, uma xícara de bacon. Tá tostada. Aí, batata bolinha. Tem um truque legal, né? É, bom esse truque. A Jaqueline da cozinha. Ela é incrível, inclusive. Sensacional. Ela cozinhou essa batata. Cozinhou essa batata na água e colocou o vinagre. Explica por quê, Rê. Ela tá extremamente bem cozida, macia, mas ela fica inteira. Então, pra fazer o salteado na hora de você puxar, não vai ficar aquele purezinho do lado, sabe? Aqui, ó. Você vai virar a batata, ela não vai quebrar. É mais ou menos isso, né, Rê? Exato. Ó, e aqui, se a gente fizer... Nossa, é uma delícia essa batatinha. Mas ela botou no... No... Opa! Na panela. Botou na panela, vinagre e água. Exato. A mesma coisa serve pra ovo também. Tubérculo, geralmente, a gente coloca na água fria, tá? Porque ele cozinha por inteiro e não na água fervendo, porque daí, geralmente, o centro fica encruado. Legal, gostei. Pega um prato legal pra gente colocar. Pega um comprido. Ah, esse daí tá bacana, ó. Aí, aqui, ó. A batatinha. Vamos dar uma girada nela. A carne, ó. A carne, a gente... Começou a subir o líquido aqui. Você tá vendo aí em casa, ó? Toto, você é craque nessa câmera também, ó. Começou a subir o líquido aqui, ó. Tá vendo aí, Rô? Esse líquido que vai fazer toda a diferença, a gente vem virando, girando naquele mesmo sentido que a gente fez, ó. Legal. Para elas ficarem iguais. Pode deixar lá. Edu, estamos tentando muitas perguntas sobre o ponto da carne. Inclusive, o Jefferson, do Jashanã, pergunta qual é o ponto certo da carne. Eu, como te conheço, sei que você vai dizer o ponto que você preferir. Mas você tem, assim, uma explicação geral do que as pessoas têm em mente, dependendo de qual ponto gostam? A carne, para quem gosta da carne mais macia, ela, mais mal passada, ela vai ficar mais macia. Mas eu posso colocar um alecrim aqui? Pode, lógico. Ó, uma ervinha, ó, alecrim, você pode colocar. Se você quer colocar e depois não quer os pedacinhos, você tira. Se você quiser... Hoje eu não dei essa opção. Hoje eu dei uma desfolhada. Se você fez como o Renato fez, deixa e tá tudo certo. Essa é a opção, né? Né? Ó, a carne, a mesma coisa, ó, foi de um lado, foi do outro. Pra mim, esse é o ponto ideal. Ela tá vermelhinha por dentro. Um ponto a menos na alcatra é melhor do que ela mais bem passada, que ela vai ficando mais rígida. Ah, legal, bom saber. Mas a gente tá fazendo a maminha, né? Hoje eu fiz uma pegadinha pra mim, eu escolhi duas carnes que é o terror dos dislexos, né? Que é maminha e fraldinha. A gente tá fazendo a maminha agora. Maminha, legal. E da maminha mesmo, que é um ponto a menos. Legal. Aí aqui, ó, podemos ir colocando. Aí você vai pegando as carnes das maiores pras menores pra vir ajeitando aqui. Rê, religa o queijo pra gente mostrar pra todo mundo em casa exatamente o que a gente vai fazer. Vila Medeiros é do nosso querido Rodrigo, né? Do Rodrigo do Mocotó. Do Mocotó. Rodrigo, um abraço a você, meu. Aliás, vamos marcar o Rodrigo de vir aí, né? Baita bairro. Baita bairro. E o Rodrigo é um baita chefe, ó. Nossa, muito. Batata, já vou ajeitar com as batatas aqui. Então, batata, pra quem... Um quilo de batata cozida na água. Então, você não precisa deixá-la muito tempo depois na panela. O bacon basta pra ele dar aquela fritadinha, ó. Aí a gente coloca aqui. Nossa, tá lindendo. Ó, mais um pouquinho aqui. Ó, a Mara da Bahia tá sugerindo colocar algumas ervas nesse molho de queijo. Funciona, Ré? Ah, funciona. As ervas picadinhas aqui não é tão comum, mas cebolete, eu acho bastante na feira em promoção aqui em São Paulo. Fica bem legal. Cebolinha fica bacana. Ou a erva que você preferir fresca ou secas. Legal. Tá aí respondida a Mara. Uma ou a outra, as duas ficam boas. O pessoal da Bahia tá bombando hoje de mensagem, viu? É, eles tão falando, inclusive, os pratos, né? É, que você vai fazer. É. O pessoal tá mandando. Pro desafio. Tão mandando também. Tão mandando? Tão mandando, sim. Qual que foi o próximo que... A gente definiu, terça-feira que vem, Pernambuco. 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 Ô, Rô, me passa o teu prato. Dênis do céu, meu. Ó lá, Totó, vamos pra cá. Olha isso, gente. Olha isso aqui, ó. Imagens fortes pra você, ó. Do queijinho derretendo. Fortíssimas. Fortíssimas essas imagens. O Denis... Pode falar aqui no Talk Back, Denis. O Denis fez... Ele tá cozinhando bastante em casa, nosso diretor. Ele falou, acho que ele pôs muita água em casa. Você pôs muita água e não deu certo. Aí você bebeu? O que você fez? Perdi tudo, né? Perdeu? Não, não perde, ó. Denis, liga pra gente. Ó, você liga e, ó. Se você colocar muita água, ou em casa, você errou, tal. Isso pode acontecer. Vai dosando. Vai colocando água aos poucos também. Mas o que você faz, ó. Você pega e você dá uma escorrida nessa água. Volta pro fogo. E daí você consegue salvar. Você não pode perder, meu amigo. Vai escorrer pra cá? É, você não pode perder, ó. Vou ensinar vocês a fazerem isso. A fazer isso, ó. Você pega. Ah, tem muita água aqui, ó. Você vai, escorre. Mas daqui você aproveita, pelo amor de Deus. Nossa, por favor. Daqui a gente pode fazer um molho pro macarrão. Você para. Vamos fazer um molho pro macarrão no final do programa. Nossa, vamos, Edu. Que vale muito. Separei, ó. O esse Denis. Posso pôr já? Ó, vou colocar aqui direto, hein. Ó. Total, vem pra cá. Dioguinho. Quero ver se vocês são... Olha isso. Olha isso aqui. Olha. Não é um serviço lindo? Olha. Que serviço? Olha. Colocar isso na mesa do cliente. Ah, o serviço é colocar. Ponto isso daí, gente. Talvez até se colocar por último, né? Levar na mesa e dar um chozinho. Pode levar na mesa. Legal, hein. Ó a consultoria. Demais, gente. Gostei. Consultoria de graça aqui com os chefes. A Tânia de São Paulo pergunta se pode colocar gorgonzola ou se fica muito forte. Pode, mas aí ela deixa pra colocar no final. Eu vou cortar aqui com a mão, porque senão a Roberta vai ficar sem, né? Ela vai me matar, tá? Não, vem até aqui. Ela ia matar. Faz isso comigo, me mostra. Muito obrigada. Experimenta isso daí e fala pra todo mundo daqui a pouco, ó. Tá bom. Então esse é o primeiro prato. Tá falando sério, olha que prato legal, meu, pra você fazer.